As inscrições para os cursos aqui do Provopar estão abertas para este segundo semestre. Sobre este assunto nós vamos conversar agora com a coordenadora aqui do Provopar, Vera. Vera, como faz então para se matricular? Isso, nós estamos com as inscrições para os cursos de cabeleireiro, manicure, costura industrial, bordados manuais, pintura em tecido. Esses cursos estão com as inscrições abertas para a gente iniciar agora no mês de agosto. E o Provopar agora está aqui na Avenida Presidente de Castelo Branco, onde era o núcleo de educação antigamente, o número 5460. Vera, existem custos para estes projetos, como faz então? Isso, os cursos para aquelas pessoas cadastradas no CRAS, que tem esse perfil de CRAS, não pagam nada, basta ir lá pegar o encaminhamento e trazer para a gente. Os demais, aquelas pessoas que podem pagar, então quer dizer, os valores são bem mais baixos e é para subsidiar os demais. Então, assim, se a pessoa quiser fazer, não é por questão, por falta de dinheiro ou não, que ela não vai fazer. É só ir lá no CRAS e pegar o encaminhamento e trazer aqui para a gente. Muito obrigada, Vera. Então, está todo mundo convidado. Quem quiser participar, quem está precisando se profissionalizar, basta procurar aqui no Provopar. Larissa Fernanda, para o P Notícias. Larissa Fernanda, para o P Notícias.